Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas, não tô conseguindo. Daí tá assim o título. Não, deixa eu ver se minha teoria tá certa. Porque a gente usou o lobo enjaulada. Mano, eu sou um gênio. Mano, eu sou um gênio. Fala aí, eu sou um gênio. Olha, ó, ó. Ó. Ó, ó, ó. Fala se eu não sou um gênio. Andaga especial. O pai joga muito, né? Não tem jeito. Ó, ó. Brilhando. Acabou o jogo. Mano, que carta chata, cara. É uma feira espreita. Eu não vou nesse daqui de 4 de poder. Melhor. Da hora. Eu acho que eu... Acho que eu perdi. É. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Aqui eu consigo levar com o meu esquilo na mala. Se eu jogar... Um lobo aqui... Acaba com o jogo em... Em 3 jogadas. Acabou. Em 3 jogadas não, né? Em 2. Usar faca quando tiver no bolso. Pode crer. Ó, comerciante. Primeira vez que ela aparece. Posso exterminar? Não. Não pode. O que que ela... Ah, eu posso escolher, é? Poxa. É apelão, tá? Não vou mentir. Mas eu vou de lobinho. Eu tenho uma... Nossa. Nossa, mano. Qual que eu pego, mano? Escolha aí, mano. Pode escolher qualquer uma aí eu pego. Lobo. É o lobo, é o lobo. Então pode pôr. Dole uma. Dole duas. Dole três. Oxi. A cara dele tá mudando. Com a impressão. Você é louco? Vamos... Eu nem tô usando essa... Formiga Rainha aqui. Mano, vamos colocar nesse carinha aqui? Nem sei o que que ele faz. Ai, bichinho. Ficou com os olhos. Os olhos absurdos ali. Que estranho. Por que não? Me recordo do nome dele. Acho que eu perdi uma parte da minha memória. Na grava... Na gravação. Que gravação? O que é a gravação? Não tô vendo. Eu não entendi. Ele perdeu uma memória na gravação. Nossa, quase rodei, tá? A sorte... É que... Eu vou usar isso daqui pra proteger. Joguei mal. Joguei muito mal. Mas tá bom. Vou com o Lovadeus. Vou com o Lovadeus. O chefeão tá chegando. O chefeão tá chegando. Vou usar o Lovadeus. Pra ir no... O lobo. Ó. Agora se eu fiz uma coisa boa, eu não sei. Tá chefeo aí. Tá chefeo aí. Certo. Ele falou de uma certa pessoa aí. Nossa, minha mão tá muito boa aí. Minha mão tá ótima. Foi excelente, minha mão. Eu acho que ele... Acho que ele rodou. Acho que ele rodou. Acho que... Acho que eu rodei. Espera aí, eu rodei. Não, acho que ele rodou. Usar a faca? O que que ela faz? Mano, por que que eu usei a faca, mano? Mano, por que que eu fiz um vídeo pra usar a faca? Não tô entendendo. Eu me matei, praticamente. Dá pra só criticar a caldo verde? Nossa, dá mesmo. Nossa, eu vou. Você não tá entendendo. Eu vou farmar... É... Dentes, sei lá. Faz aquilo. Eu vou farmar, se diga. Ó, ó. É que a gente não consegue ver, né? Porque... Eu perdi um olho, né? Só isso. Mas... Precisa de fogo? Precisa. Uma espécie medíocre. Ela cresce. Vou pegar essa daqui. Interessante. Um olho... Semi-cego. Óbvio. Gostaria. Não sei qual que eu pego escolhendo. O que é que eu tenho? Vou pegar esse daqui. Estranho. Óbvio. 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 Óbvio.